RKA3JV Oi, tudo bem com você? Nesta videoaula, a gente vai falar sobre palavras oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Hoje, a gente vai entender quais são os tipos das palavras e como eles se caracterizam. Mas, antes da gente entrar no conteúdo deste vídeo, você sabe o que é uma sílaba? Bom, uma sílaba é uma parte de uma palavra formada por letras dessa palavra. Por exemplo, a junção das letras C e A formam a sílaba K, que a gente consegue encontrar nas palavras cachorro ou casa. É importante para este vídeo que nós saibamos como dividir as sílabas de uma palavra. Assim, a gente vai conseguir contar cada uma dessas sílabas e descobrir se a palavra é uma palavra oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Por exemplo, a palavra cachorro é uma palavra paroxítona. Isso porque a sua penúltima sílaba, a sílaba chor, é a sílaba tônica da palavra, a sílaba mais forte quando a gente pronuncia cachorro. Bom, como eu acabei de dizer, a sílaba tônica é a sílaba mais forte da palavra, aquela que fica mais demarcada quando a gente pronuncia a palavra. Dessa forma, a sílaba tônica pode ter acento ou não. Podemos encontrar uma sílaba tônica sem acento na palavra curupira. Se pronunciarmos essa palavra em voz alta, fica fácil de encontrar a sílaba tônica, curupira. Bom, a sílaba mais forte que aparece na palavra quando a gente pronuncia é a sílaba tônica da palavra. No caso da palavra curupira, a sílaba tônica é a sílaba pi, que não possui acento. A sílaba pi é a sílaba mais forte. Vamos prestar atenção nessas três palavras. A palavra celular, a palavra cardápio e a palavra lâmpada. Todas elas estão divididas por sílabas e algumas delas possuem acentuação, outras não. Mas, mesmo assim, todas elas possuem uma sílaba forte, uma sílaba tônica. E é através dessa sílaba tônica que a gente consegue descobrir se essa palavra é uma oxítona, uma paroxítona ou uma proparoxítona. Por exemplo, a palavra celular é uma palavra oxítona e ela não possui acentuação. Já a palavra cardápio possui acentuação na penúltima sílaba, na sílaba mais forte, a sílaba da. Se compararmos estas duas palavras, vamos perceber que uma delas possui acentuação e a outra não. Mas, ainda assim, as duas possuem uma sílaba tônica. A palavra celular tem como sílaba mais forte a sílaba lar. Celular. Ela aparece mais claramente quando a gente pronuncia ela, ela é mais forte. E, por ela estar na última posição da palavra, ela é uma palavra oxítona. Já a palavra cardápio, por estar com a sílaba tônica na penúltima posição e não na última, é uma palavra paroxítona. Já a palavra lâmpada, que também possui acentuação na primeira sílaba, é uma palavra proparoxítona. Porque a sílaba tônica aparece não na última nem na penúltima posição da palavra, mas sim na antepenúltima. Vamos prestar atenção nessas três palavras, com diferentes quantidades de letras e de sílabas. Cada uma dessas palavras é de um tipo diferente. Uma delas é uma oxítona, a outra é uma paroxítona, enquanto que a outra é uma proparoxítona. A maneira de identificar cada uma dessas palavras é prestando atenção na posição da sílaba tônica, ou seja, prestando atenção na posição da sílaba mais forte na palavra. Se a sílaba tônica, a sílaba mais forte, estiver na última posição da palavra, então essa palavra é diferente daquela que possui a sílaba tônica na penúltima posição, a palavra celular, por exemplo. Como já vimos, ela é uma palavra oxítona. Isso porque a última sílaba é a sílaba mais forte, a sílaba tônica. Se pronunciarmos essa palavra em voz alta, vamos perceber que a sílaba lar aparece com mais clareza, celular. Bom, quanto à palavra felicidade, a sílaba tônica está em uma outra posição. Nesse caso, essa palavra é uma paroxítona e não uma oxítona. Isso porque a sílaba tônica não aparece na última posição, mas na penúltima posição da palavra, na sílaba da, felicidade. Percebe? A sílaba da é mais evidente nessa palavra quando a gente fala ela. Já a palavra médico, com acentuação na sílaba me, é uma palavra proparoxítona. Isso porque a sílaba tônica dessa palavra aparece não na última nem na penúltima posição, mas sim na antepenúltima. Se contarmos cada uma das sílabas de cada uma das palavras, do final para o começo da palavra, a gente consegue encontrar o tipo dela, celular. A sílaba tônica está na primeira posição, contando do final para o começo da palavra. Felicidade apresenta a sílaba tônica na penúltima posição, contando do final para o começo da palavra. Dessa forma, a palavra médico é uma palavra proparoxítona, porque possui a sílaba tônica na antepenúltima, ou seja, na terceira posição da palavra, contando do final para o começo, médico. Bom, nessa aula, nós compreendemos o que é uma oxítona, uma paroxítona e uma proparoxítona. Uma palavra oxítona, então, é aquela que possui a sílaba tônica no final da palavra, ou seja, na última posição da palavra. Já uma palavra paroxítona é aquela que possui como sílaba tônica a penúltima sílaba. Dessa forma, uma palavra proparoxítona é aquela que possui a sílaba tônica na antepenúltima posição da palavra. Bom, eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha compreendido o conteúdo de hoje. A gente se encontra num próximo vídeo. Até lá e bons estudos! Tchau, tchau!